A gente teve a eleição de melhor jogador da partida, quem escolheu foi o pessoal que estava assistindo aqui no canal da Tribuna Livre TV Escolheram dois destaques, um do Onda Azul, de uma partida da primeira semifinal e depois da partida da segunda semifinal que foi do Traipú Coloca a fotozinha aí, Henrique Santana, por favor, para a gente poder acompanhar Na partida do Onda Azul e Goiás, quem acabou vencendo foi o Cezinha, que está aí à sua esquerda, o Cezinha recebendo o troféu das mãos de Álvaro Guimarães Que foi uma ótima quizão para a nossa equipe, viu? Álvaro Guimarães aí, reforçou bastante O primeiro Cezinha você tinha contratado E eu gostei do cabelo do Cezinha, viu? Vou levar esse corte para o barbeiro, para ver se ele bota do meu também, depois de um dia Legal, e aí foi a Tribuna Livre TV, né? Presenteando Exatamente, a Tribuna Livre TV que fez essa premiação e entrega aí para o melhor da partida, já é de praxe, né? Cezinha ganhou a primeira semifinal pelo Onda Azul e a segunda semifinal, o GG, que fez dois gols, joga muita bola Ganhou também o troféu, o melhor jogador da partida, o troféu Tribuna Livre TV de melhor jogador da partida Troféu esse oferecido aqui pela Tribuna Livre TV, também pelo estúdio e publicidade, nosso querido amigo Ivanildo Marques, tá bom? Olha, legal de a gente ver aí nessa foto, viu, que segura aí um pouquinho É a gente ver a importância do poder público estar apoiando o futebol de um modo geral e o futsal Então a gente vê aí o prefeito, né? Esse jovem aí, tá ao meu lado E o pai do prefeito, que já foi prefeito, né? O Lucas Santos e o Marcos Santos, que tá na quina lá Já foi prefeito também várias vezes, todos eles aí apoiando, né? Apoiando e fazendo aí um campeonato que tem a maior premiação Pelo menos que eu tenha visto aqui em Alagoas, é a maior premiação Então todo mundo já convocado aí pra no sábado estar junto, acompanhando De três, de quatro pessoas daquela foto da sua direita, já foram prefeito já, né? Porque o senhorzinho também já foi prefeito ali, né? É, tem o senhorzinho do lado de cá, aquele velho É, o senhor Alagoas de Marancha também, é só o GG, por enquanto não é prefeito não, né? Por enquanto Mas joga muita bola o GG, mereceu realmente aí esse troféu O GG foi 51% dos votos, tá? Foram três pessoas, né? Então foi a maioria 51% dos votos E o Cezinha foi com 69% dos votos, então ganhou de lavada o Cezinha, tá bom?